Tem maquiagem mesmo com essa cara Maquiagem é uma forma de manipulação da imagem Induzir as pessoas a acharem que você não tem olheira Mas, veja só Eu tenho olheiras Vocês viram que a gente tá se esforçando pra toda semana ter vídeo Mais de um A gente fez podcast essa semana Que saiu na quarta-feira E ele foi sobre mentiras, fake news e manipulação A gente vai falar um pouco disso aqui também Primeiro que vocês reclamaram muito Que quem vê YouTube não ouve podcast Mas já fica a indicação de quem quiser mais Sobre esse assunto Podcast de calma, gente horrível Os principais agredadores de podcast E no YouTube? Você procure também aí, calma gente horrível Fica uma imaginha parada e você ouve Não precisa ficar na frente do computador, viu? Rosita, você pode levantar Põe assim e sai fazer outra coisa Fica ouvindo A gente vive atualmente numa realidade que ela não tem a apreensão direta, né? Na verdade a apreensão direta da realidade é um grande tema da filosofia, né? Tem vários textos dos filósofos que eles sempre ficam Veja uma mesa É sempre um exemplo com mesa É Perceba, essa mesa, ela é real, não é? Mas o que a gente tá falando diretamente é que todas as informações que a gente tem Elas são mediadas por algum veículo Por alguma plataforma Por algum veículo de imprensa Ou Deu no WhatsApp Pra entender minha piada do Deu no WhatsApp Você vai ter que ouvir no podcast É Eu não sei exatamente quando Eu fico pensando assim Uma pessoa na idade média, por exemplo Sabe? Anterior à criação da imprensa Como você ficava sabendo das coisas? Eu não sei exatamente quando que começa isso Mas assim, eu fico imaginando É uma elucubração só Então você tá lá num momento anterior À existência de notícias Que eu acho que começa a ser mais extensiva, assim No século XIX Mas você tá lá na idade média As informações que você tem sobre o mundo Elas vêm da sua comunidade Você tá vivendo aquilo Você sabe se choveu, se não choveu Se a colheita tá boa, se não tá boa Enfim, você não vai... E as informações demoravam muito tempo pra chegar, né? Eu li em algum lugar Nós somos ótimos de referência, né? Sempre eu li em algum lugar Que, por exemplo, as pessoas em Roma Antes deles fazerem parceria com os Estados Unidos É Como diz o Trump Quando eles começaram a passar parceria com os Estados Unidos Lá na Roma Antiga Ninguém sabia qual era a cara do imperador Sabia só pelo perfil que tinha nas moedas Nas moedas, claro Muito louco isso pensar Pensa, é uma informação bastante óbvia Lógico, não tinha fotografia Como que as pessoas iam saber qual é a cara do imperador? Se não vivessem em Roma, né? Se não vivessem em Roma Ou vivessem ele desfilando com o sombanto púrpura, sabe? Exatamente É, mas pra gente Se a gente for pensar Bom, se você conversa com qualquer pessoa Que tenha nascido depois do celular Por exemplo As pessoas ficam Nossa, mas como que vocês faziam pra se comunicar? Nossa, mas como que você fazia Se você tinha marcado uma coisa E não podia ir? Bom, você dava bolo É isso que você fazia Você deixava a pessoa lá plantada Esperando até ela perceber Não tinha É, ou mesmo com atraso É Isso que aconteceu Ou você simplesmente ia Porque a pessoa estava te esperando Bons tempos Eu acho assim Imagina a carta do Pedro Vaso de Caminho Ou os relatos dos viajantes Que estiveram aqui durante o século XVI Naquelas expedições Jandlery Gândavo Quando essas pessoas vêm pra cá Para dar notícias Daqui Descrever O que era esta nova Terra Para os europeus O relato que as pessoas na Europa Tinham sobre o Brasil O que era Já estava mediado Pelo olhar de uma pessoa Que era eurocêntrica Cristocêntrica Enfim Um conjunto de valores Então na hora que vai narrar E descrever o que tinha visto Já era dentro daquele conjunto A partir do seu referencial Então se não me engano É o Gândavo Que fala sobre a língua indígena Que pelo fato da língua não ter F, L e R Eles não tinham nem fé Nem lei Nem rei Contar uma realidade Que era um fato Você o interpreta Ao repassar para os outros Da sua forma De acordo com os seus referenciais Então as pessoas ali na Europa Não estavam tendo uma experiência imediata Do que era esta nova terra Estavam tendo acesso a ela Pelo olhar De um cronista De uma pessoa Não mudou muito, né? Então é que está O ponto A gente continua com isso Só que Quando você tem a formação Da imprensa Oficial Existem certos parâmetros Do jornalismo Que estão nos manuais De redação Nas faculdades As pessoas aprendem Na faculdade Etc Que é uma pretensão Que os veículos De informação têm De transmitirem as notícias As informações De uma maneira neutra Ou seja Que não tenha um viés De interpretação Por exemplo Eu dei esse exemplo No podcast Então em vez de você falar Quase metade da população Apoia tal coisa Ou menos da metade Apoia Você fala 49% Então o lance todo É o seguinte A gente É criado Numa cultura Que diz que a informação Jornalística é neutra Mas ela não é Mas ela não é E isso não está se agravando Muito Com Bom Até chegar nas fake news Não vamos nem chegar Nas fake news Não Vamos pensar Em como Necessariamente Quando eu vou contar Uma coisa Eu vou relatar Alguma coisa Eu Não deixo De Na linguagem Imprimir Certas marcas Que de alguma maneira Orientam O discurso Você dar uma informação Isenta Na verdade É um exercício Você tem que prestar atenção Porque A gente já não dá Informação isenta Eu queria falar uma coisa Que é o que a gente não conseguiu falar No podcast Estava nas minhas anotações Mas a gente não conseguiu falar Não só Sobre O tipo de manchete Que tem Mas o tipo de imagem Que se escolhe Para ilustrar A manchete Então a gente tem Uma profusão De fotos Porque agora A gente tem Esse aparelhinho aqui Que fica tirando foto O tempo todo De tudo Então a gente tem Uma profusão De imagens E você precisa Uma imagem Para ilustrar lá Quando você escolhe Essa foto Você já está Manipulando Esses dias eu vi Porque a Joyce Hasselman Está muito em evidência Eu vi uma foto Que eu fiquei com muita raiva Independente de eu gostar Da Joyce Hasselman Não Que acho que Está claro que eu não gosto Que era uma foto Pegando ela de baixo Assim Com uma papadona Assim E aí o outro Escroto lá Fica chamando ela De Peppa Pig Inclusive o povo da esquerda Que é bem Inclusive o povo da esquerda Que também fica Como se O maior problema da Joyce Fosse ser gorda E nem gorda ela é Entendeu Aí você escolhe uma foto Já é para zoar Entendeu Como é que você vai ler Uma matéria Que se pretende séria Que já escolhe Esse tipo de foto Eu fico muito atenta Com que foto Que estão colocando Não estou falando de meme Meme é isso mesmo Entendeu As pessoas Pegam a foto Põem telefone Não Mas tem uma outra estratégia Que eu acho super interessante Que é por exemplo Num jornal Ou num portal Você pega por exemplo Teve um furacão na China Aí tem uma terra arrasada Você coloca essa foto Com as letras menores Furacão na China Não sei o que ali embaixo Mas do lado Você coloca em letras maiores Sabe Sei lá Lula Toma sorvete A associação entre a terra arrasada E a destruição E o Lula E o Lula Vai ficar muito evidente Pela proximidade gráfica Então a escolha de fotos também A escolha das imagens Que vão ilustrar E a gente tem vários exemplos Eu acho que isso é importante Ou as fotos do Moro Por exemplo As fotos do Moro Sempre ele é altivo Como se ele fosse Ou preocupado Ou preocupado Gente Eu acho isso Eu acho isso bastante escroto Queria dizer que acontece Na esquerda também Escolhe umas fotos cagadas E da raiva Tudo bem A foto está lá A foto existe A sua escolha por ela É uma estratégia de viés É uma estratégia Para marcar um posicionamento E ela não é neutra Não é isenta E principalmente Ela provoca um efeito Que você não percebe Que está acontecendo Que é meio inconsciente Então é claro Que a foto do furacão Do furacão Uma chefe está lá Do furacão E o furacão não está falando Da corrupção do PT Mas o que vai ficando registrado Porque isso não é uma coisa Que acontece num dia Isso é uma coisa Que vai acontecendo sistematicamente É todo dia Muita imagem Muito texto E essas associações O tempo inteiro Te massacrando Então não tem como você Não ficar De alguma maneira Enviesado É um massacre É o massacre da razão Entende? Porque está atuando Essas notícias e tal E a forma como elas são compostas Que é uma coisa que no podcast Está bem explicado Quando a gente fala isso Tem algum dispositivo na gente Que fala Ah, eu não caio nisso Cai Você cai Eu caio A Tati cai Porque isso não tem a ver Nem com a consciência Nem com capacidade racional Isso atinge outros lugares Isso atinge o subjetivo O ambiente As nossas emoções As nossas emoções E é uma coisa muito louca O quanto Esta manipulação Vai atingindo Um nível super preocupante Você lembra daquela experiência Que o Facebook fez Que foi bem assustadora? Aliás, isso foi antes das fake news Eles já estavam estudando Lá Exatamente A experiência que o Facebook fez Foi Durante algum tempo Postou Só notícias ruins Da timeline Selecionou no algoritmo Selecionou no algoritmo Notícias negativas Violência Para algumas pessoas aleatórias E foi medindo O estado de humor Daquela pessoa O que ela postava Foi visto Que A exposição A essas notícias A essas imagens Provocava Uma baixa No estado de ânimo Da pessoa Ela postava Mais coisas negativas Ela postava Reclamava mais E etc Exposta a coisas Mais positivas A coisa se invertia Não é meio óbvio Falando assim É meio óbvio Mas com isso Eles formaram Todos os perfis Eles mudaram O estado do mundo Que venderam Para Cambridge Analytica Para Cambridge Analytica Mandar as coisas De acordo Com o seu perfil Você recebe As coisas De acordo Com o que você Já é Já pensa Já gosta E a coisa Está escritinha E desenhada Do jeito Que você quer receber Ou seja Amigos Nos fudemos Leiam livros Porque os livros Pelo menos Assumidamente Tem um viés Sim Você sabe qual é o autor Você sabe o que ele está dizendo Tem uma introdução Falando Eu vou dizer isso Para provar isso E com o tempo E com o tempo De leitura Que você tem Você não está exposto A uma bateria De coisas Você tem um tempo De formulação Você tem um tempo De digestão Daquilo que está sendo dito E tal Quer dizer A gente está precisando Disso A gente está precisando De tempo A manipulação Também se dá Por uma exposição Que você não consegue controlar Quer dizer É muito assustador Então a gente precisa Desintoxicar um pouco Não Não é um papo Sai das redes O papo é Saiba o que a rede Está fazendo com você Eu lembro que Quando o Bolsonaro ganhou Ganhou a eleição Num domingo Segunda-feira Eu fui trabalhar De manhã Claro que eu estava triste Mas quando eu fui trabalhar De manhã No caminho E as pessoas No ponto de ônibus Indo para o trabalho As coisas acontecendo Eu dei minhas aulas Claro que meu coração Estava apertado Mas eu dei a aula Os avós brincaram Nas aulas dos professores Eu comei café E assim por diante Quando eu cheguei em casa A Regina estava louca Completamente chorando Chorando Porque ela tinha passado A manhã Nas redes sociais Eu falei Vamos sair Sai de casa Desliga o Facebook Desconecta E vamos passear Vamos sei lá No mercadão Vamos ver gente Vivendo Trabalhando E etc Porque a realidade Que foi sendo construída Por nós Que tínhamos perdido a eleição Era uma realidade De que a gente estava Muito fodido A gente está Mas não daquele jeito A gente está fodido De outro jeito É Não esse jeito Que foi construído Porque do jeito Que estava realmente Depois da eleição Parece que a gente Ia sair na rua E apanhar de pau Não que não tenha violência Teve episódios de violência Mas não era daquele tamanho Daquela proporção De vez em quando A gente precisa olhar O mundo sem mediação O mundo sem mediação É claro que a gente Não vai saber O que está acontecendo Nos Estados Unidos Sem mediação O que está acontecendo Na Líbia Sem mediação Na Hungria Mas eu acho Que é uma estratégia mesmo Para a nossa sanidade mental A gente compreender Que existe um mundo aí Com coisas Com uma materialidade Que as redes sociais Não nos dão mais É Então eu acho Que de vez em quando Vale a pena você Olhar para a vida Então desliga esse videozinho Vai dar uma volta na praça Depois você volta Que tem poesia foda Da semana também Vai cantar cocô de cachorro É Isso aí Vai cantar cocô de cachorro Eu acho Nossa experiência Mais meditativa Da realidade Se quiser ir em casa Já tem aqui É Vamos lá Vamos lá E aí